Tanta História Você passou pra chegar aí, lembra aí, tudo que você aguentou pra não desistir, tá quase alcançando, não para não, falta pouquinho, só um tiquinho, a história vai virar de uma vez, falta pouquinho, só um tiquinho, aguenta firme, vai passar, é de lei, falta pouquinho, só um tiquinho, a história vai virar de uma vez, falta pouquinho, só um tiquinho, aguenta firme, vai passar, é de lei, tá quase alcançando, não para não, Lembra aí, tudo que você passou pra chegar aqui Lembra aí, tudo que você aguentou pra não desistir, tá quase alcançando, não para não, vai, falta pouquinho, só um tiquinho, a história vai virar de uma vez, falta pouquinho, só um tiquinho, aguenta firme, vai passar, é de lei, falta pouquinho, só um tiquinho, a história vai virar de uma vez, só um tiquinho, aguenta firme, vai passar, é de lei, tá quase alcançando, não para não, E tässä vai virar de uma vez, falta pouquinho, só um tiquinho, aguenta firme, vai passar, é de lei, falta pouquinho, só um tiquinho, aguenta firme, vai vão começar, é de lei, Não para não